E aí pessoal, beleza? Começando agora mais videozinha no canal SCG 1804 pra vocês aí que chegam agora no canal, sejam muito bem-vindos rapaziada Tive que dividir esse vídeo em duas partes, tá saindo agora a parte 2 A parte que vem o sofrimento realmente na trilha Mano, nunca sofreu tanto nessa trilha, véi Barro, liso, pra mais de metro, mano, tava editando o vídeo que agora eu percebi Tá barro demais, eu na hora lá, foi... Minha CRF230, a CRF230 de Lequim, a Tornado e uma TPR Mano, se liga na resenha que vai ser esse vídeo, então bora pro vídeo, se liga Nesse lugar, assim, tem aqui no Totó, assim, vai Tornado, Tornado e Mate Salmo, aqui no Surajime que vai ser Olha, o pneu da frente já está careco, tem que tomar cuidado. Hoje é trilha véspera do Natal, parte 2, como eu falei, eu estou meio doente, não estou com corona não, para ficar suado, eu estou com a gripe forte mesmo, estou de boa. Hoje eu não estou afim de ir por cima não, sempre eu vou por cima, hoje eu vou por baixo. Tem que ir rápido, para ela não agarrar o fundo, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Música O negócio tá liso, velho, é liso mesmo. O negócio tá liso, velho, é liso mesmo. O negócio tá liso, velho, é liso mesmo, velho, é liso mesmo, velho, é liso mesmo. O negócio tá liso, velho, é liso mesmo. O negócio tá liso, velho, é liso mesmo. Eu cheguei ali, vocês estão agarrados também, viu? Mexer com rolha é difícil. Vai para o Pedro. Pô, aí não dá tração, velho. É verdade. Tá malíssimo que der carteira. Volta, meu filho, volta. O pai, aqui é o toque, só. Oi? O bagulho tá louco, viu, fiote? O bagulho tá louco, tchau. Condição de aqui. Demorou. Só tô tomando fôlego aqui. O bagulho tá louco. O bagulho tá louco. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. É a raiz, viado. É a raiz aqui. A raiz voltando. Nossa, que ele vem cá. Eu tô lá em cima. Hã? Tomar no meu cubo, não tomar dos outros. Vamos incomodar os dos outros. Pessoal. Ô, tio, eu. Só passar o seu e a CG pro lobo negro, nós vamos subir aqui. É que ele tá quase um tipo. Não, a gente tá ruim de novo não. A minha não sobe. Não sobe. Já virei o balde. Bora, CG. Ô, tio, ele. Nós encontramos lá na dama. Tá. Tá bom. CG arregou. Vou descer aqui tudo e passar pra outro lugar. Eu arreguei. Não, não, não. Ent omnibus. Antigus. E aí? E aí? E aí? Não, nem? Não. Volta aí Foda que não dá pra carregar a frente dela Quer saber, vai descansar um tiquinho Ah, o ECG tá morto, caralho Tô jogando ali, velho, tô sofrendo pra passar essa RF aqui pra cima, velho Buraco é gigante Mano, eu não tenho muita força E o ECG não tem muita força Eu peço 60kg, mano Não tem força não Tio, eu tô sofrendo lá Nossa, você tá doido Se a gente puxar essa moto aqui pra cima e romper aqui, dá mais de boa Por pouco ela não sobe ali, quase que caiu pra dar vala de novo Mas você já foi esperto E aí 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 Vamos lá. 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 Resultado. Vamos lá. 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 na GoPro, a chuva caiu, 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 depois dessa parte aí, ó, minha moto pegou e acabou a gasolina, daquela parte ali que eu terminei o vídeo, eu fui empurrando a moto até chegar lá na casa da minha avó, papo de 5km empurrando a CRF no emburro, mano, não recomendo pra ninguém, nesse dia eu sofri, velho, sofri, CRF acabou a gasolina, de bobagem, porque eu tinha gasolina lá, mas é isso aí, vida que segue, a câmera aí acabou a memória, acabei nem filmando e empurrando a CRF, mas demorou, vou deixar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe-me no like, até o próximo vídeo, tamo junto, galera, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho